Bom gente, é o seguinte, chegou no momento do treino do Luke que a gente vai começar a trabalhar o manuseio. Ele já teve históricos de morder veterinário, adona e sempre que ele vai tomar banho é um caos, tá? Então o que a gente vai fazer aqui no Bangalô é começar a trabalhar essa questão, tá? Eu poderia levar ele num local pra tomar banho, mas eu quero fazer esse processo pra ver exatamente onde tá o gatilho dele, o que acontece, o que tira ele do sério e por aí vai. Então eu vou mostrar pra vocês todo o processo do banho dele, então a ideia do vídeo não é falar se o banho tá perfeito ou não, porque eu não sou banhista, então claro, outros locais vão dar banho muito melhor do que eu, mas a ideia é já trabalhar esse manuseio com ele, tá? Então assim, uma dica principal que eu, que trabalho com cães, comportamento de cães, posso dar pra vocês que vão levar os cachorros, ou seu cachorro tem pânico de banho. Escolha um local, tranquilo, horários alternativos, não procure levar seu cachorro pra tomar banho num sábado, por exemplo, onde todo mundo quer dar banho no cachorro, sexta-feira e por aí vai, mais perto do final de semana. Então procure um horário alternativo, tá? Eu indico sempre que dê banho com a mesma pessoa, tá? Ache uma pessoa que você confie, que você gosta do trabalho dela, e aí seu cachorro vai se adaptando aos poucos com a pessoa em si. E a pessoa sabe do histórico do seu cachorro, é importante ele saber o histórico do seu cachorro. Então se o cachorro é reativo no banho, a pessoa que vai dar banho tem que saber. Por quê? Pra uma questão da pessoa que tá dando banho, e pra uma questão de fazer da forma correta. É invasivo pro cachorro, é completamente fora da natureza dele banho, então a gente fica massageando, fica pegando na pata, então é um pouco estressante pro cachorro todo esse processo. Então é bacana fazer com uma pessoa que já conhece o cachorro, pra que seja tranquilo, tá? Então a ideia primeira, ele sempre teve, ele já, quando ele foi adotado, ele tinha otite, então não podia nem mexer no ouvido. Ele deixa mexer, de uma forma de carinho, eu vou tentar passar o produto, e eu espero que ele permita. Se ele não permitir o que eu vou fazer, eu vou esperar ele reagir dessa forma, e eu vou tentar de novo. Se eu ver que realmente é muito pra ele, eu vou deixar com uma próxima vez, limpando o ouvido dele, tá? Eu não vou forçar uma situação aqui, em si. Eu quero dar banho, eu quero limpar ele, mas eu quero que seja tranquilo, eu não quero que a gente entre num combate. A mudança do estado de espírito do cachorro no banho, é exatamente essa que eu quero mudar. Eu não quero que ele entre em pânico. Pode ser que ele entre? Claro, claro que pode ser. Mas eu não quero forçar a situação em si, tá? Então, pode ver que ele tá de guia, tá? Então, por quê? Porque qualquer coisa eu consigo manusear ele pra cá. E também a gente já fez uma boa caminhada com o Luke, né? Então, isso é uma coisa também, né? Você vai dar banho, vamos planejar antes, fazer uma caminhada legal pro cachorro tá já mais preparado pra esse momento de estresse, né? Do que pegar direto o cachorro de manhã, ele já sai todo ansioso, todo estressado, não passeou, não fez nada e já vai direto pro banho, né? Então, o pré também é legal a gente preparar. Hoje a gente pegou puxado na caminhada com ele, o que facilita pra ele tá um pouco mais relaxado e um pouco mais calmo nesse momento. Sim, ele caminhou, aí a gente botou ele no place, deixou ele relaxado e pegou. Então, por exemplo, se você ver, ele tá com o rabinho um pouco pra baixo, sabe? Não é algo agradável, é isso que é verdade. Banho é, entendeu? Na natureza, cachorro entra no rio, entra nessas coisas e olha lá. Aí eu vou botar algodãozinho no ouvido, né? Vou botar bem devagar pra não criar um estresse. Você pode ver que agora ele já tenta sair, eu evito. E a gente já vinha, desde o dia que ele chegou, fazendo alguns testes e passando mais a mão nele, passando mais a mão na orelha dele, né? E todo o processo paralelo que rola de trabalhar a relação com ele, ajuda nisso, né? Não adianta querer, sabe, forçar o cachorro. Por isso que é importante, desde o filhote, sabe, você ir já trabalhando essas questões de manuseio, mexer na pata pra cortar a unha, mexer no ouvido por uma possível infecção e o cachorro precise passar um remédio, né? Então é importante a gente estar sempre trabalhando. No caso do Luca, ele já apresentou essa reação, né? Então o que a gente tem que fazer é trabalhar... Trabalhar pra sensibilizar. Eu entendo que você não gosta, eu entendo mesmo, mas é preciso, no meio que a gente trata o VIP, é preciso que o cachorro se limpa, né? Então até aqui ele tá saindo super bem, claro que ele tenta sair, mas em momento algum ele já mostrou alguma coisa. Mas a parte mais invasiva é quando de fato a gente consegue, começa a massagear o cachorro, né? Então vamos ver como ele se sai. E você vê que o Thiago pega e faz, né? A gente não fica conversando com ele, dando mais vazão pro medo dele, né? Então, porque a gente não dá espaço pra ele esboçar muitas decisões aqui. Como no resto do dia também não, mas no banho também não. Então eu sei que você não gosta, mas a gente vai fazer. Então a gente pega e faz. Não tem muita comunicação verbal com ele, não tem muita sensação de medo, de tudo. É, pega e faz e tá rolando essa não negociação implícita no ar, né? Pode ver que ele tenta sair. O mais importante é assim, no processo, não houver estresse, né? Tanto da parte de quem tá dando banho, quanto do cachorro. Não adianta nada eu querer forçar, dar bronca em si, sabe? Então, você pode ver, eu tô mantendo ele aqui. No rosto é mais desagradável mesmo. O cachorro tende a se mexer um pouquinho, mas... Tudo bem. Depois eu tiro o excesso daqui. Então, beleza. Depois eu tiro o excesso. Agora eu vou entrar com o shampoozinho dele. Então isso a gente já tinha feito o manuseio com ele, né? Que era tocar, ver como ele reage e tudo mais. Até então ele... Ele sempre deixou, ele vira barriga. Só que nem... É engraçado porque eu sinto, ele tá tremendo assim. É tenso, né? Pra ele. Mas... Isso passa com o tempo, né? Se for feito dessas formas que a gente tá falando, de... Nossa, pode ver... Não entrar em combate, né? Pode ver que ele junta até a patinha assim pra dentro, né? Pra ele é... Ele se incomoda. Você vê que ele se incomoda. Mas... Mas... Se faz necessário. Não, e todo o processo com ele, a gente já percebeu que... Entrar em combate com ele era pior. É muito melhor trabalhar na prevenção. Então, qualquer momento de muito estresse, a gente para. A calma. E a calma não é tipo ficar passando a mão no cachorro. Ai, calma, calma. Não é isso. É deixar ele processar a informação. E quando ele mostrar pra gente que ele tá... Dá um sinal de um pouco mais de calma, a gente volta o processo. Né? Então, não é negociável. Mas a gente vai fazer a coisa no seu... No seu esquema. O mínimo de estresse possível. Quanto mais você ficar falando com o cachorro nessa hora, é pior, gente. É, então, por exemplo, se você tem... Você leva ele naquele local. Que a pessoa fica... É, Luque, vem tomar banho. Putz, isso pra vários dogs. Vários. É muito. É muito, é muito. Tipo, não fala com o meu cachorro. Entendeu? Tipo, faz seu job. Não fala com o meu cachorro. Deixa, faz o seu trabalho certinho e deixa ele... É, o processo manual do banho já é invasivo. Se a gente... Se tem cachorro, que beleza. O cara faz essa festinha, o cachorro gosta e tal. Mas, por exemplo, assim. Vamos supor. Deu um exemplo meu. O Santista. O Santista toma banho comigo também. Mas se eu levar ele num pet shop, ele vai ficar cabreiro. Mas, beleza. Ele não vai avançar ninguém. Mas se a pessoa que for dar banho nele ficar... Vem, Santista. Vamos tomar banho. Vem, Santista. Esquece. Ele vai ficar cabreiro. Se tem uma coisa que você tem que fazer com o Santista, é pegar e fazer. Você pega ele e quer passear? Pega e caminha. Quer botar no place? Pega e bota. Mas ficar de conversinha... Já vai. Ele não funciona, entendeu? Então tem que saber... Por isso que eu falei de trabalhar sempre com a mesma pessoa, sempre com o mesmo banhista. Pra pessoa saber quem é o cachorro. Saber que não adianta ela ficar falando com ele. Trabalhar de uma forma mais calma. Procure um local onde o seu cachorro não pegue tanto dog. Valorize o trabalho da pessoa. Não queira fazer no mais barato, no mais perto de casa. O cara fazer correndo. Pegar seu cachorro, botar na banheira e já dar o banho correndo, por exemplo. Procure um local. E também não fique... E também não fique no vidro falando com o seu cachorro. Se tem uma coisa que inventaram, que eu sei que foi na melhor intenção, mas é péssimo, é esses vídeos onde a gente fica atrás, vendo o cachorro e falando coisas com o cachorro. Não ajuda em nada, gente. Só atrapalha. Atrapalha a pessoa que tá dando banho e atrapalha o processo do seu cachorro de passar por essa situação desconfortável. Você ficar lá batendo no vídeo e falando com ele, só atrapalha. Não façam isso. Eita, ele é todo pintadinho, né? Parece uma vaquinha. Cara, mas ele tá indo muito melhor do que eu imaginei, assim. Achei que ele fosse... Xiricar mais. Xiricar mais. Tem cachorro que já tomou banho aqui várias vezes que já deu mais trabalho. Tá vendo? Tá vendo? Eita. Tchau. Agora vamos secar, mocinho. Vamos estar super bem, mas essa parte é uma das partes mais críticas, que é secar. Vem, Lumi. Vem. Muito bem. Parecendo um espantalho. Ó. Vou tirando só o excesso, aí é assim, a ideia é ligar o secador mais o soprador, tá? Por quê? Porque aí o processo fica mais rápido, mas muitos cães que já apresentam essa resposta negativa em banho, muitas vezes se assustam muito com o soprador. Vamos ver o caso dele, se eu ligar e ver que ele fica muito querendo se afastar, né, cria um problema. Vocês viram que o banho em si foi tranquilo, mas se eu ver que, por exemplo, o soprador é muito pra ele, beleza, eu levo mais tempo pra secar e seco só com o secador. Já tô usando mais toalha pra justamente o tempo de secar mesmo com os aparelhos ligados pra ser menor. Calma. Esses engasgos, apesar dele estar com a guia unificada, é desse que ele fica, tá? Não por causa da unificada. Ah, sim. A unificada não tá nem... É ansiedade, isso aí é normal. Tem vários cães que apresentam isso quando fica ansioso antes de passear, por exemplo. Começa a tossir, entendeu? Entendeu? E outro... Tá vendo? Eita... Ansiedade, isso aí é ansiedade. A.... Esses erros... A gente não vai pegar as bor deadly por te espeso. A gente não vai pegar as borne eine neve com a raça. genetics eu tenho pra ir legitimate coisas, foi uma vez terceira. Então assim, com o secador, ele foi bem, ele aceitou. Porque o banho, se a gente parava a pensar, apesar de não ser algo natural para os cães, quando a gente está ensabuando, a gente faz massagem. Então o banho, teoricamente, deveria ser um momento de spa mesmo para os cães. Mas a situação toda antecedente até chegar ao banho, é o que determina como que o banho é representado na vida do cachorro. O Santista também não gosta de banho. Ele, quando sabe que ele vai tomar banho, ele também sai um pouco da área de visão, assim. Ele tenta escapar. Mas quando ele vai para o banho, ele fica quieto. Por quê? Porque desde o começo ele entendeu que o banho em si, ele foge da água, eu quero dizer. E não do banho em si. Porque o banho, bem ou mal, se torna uma massagem. Você, com o cachorro, se torna uma massagem. Porque o jogo foi combinado com o cachorro. Então tem o pré-banho, que envolve uma caminhada legal, que envolve pegar o cachorro tranquilamente e botar. Agora, se o banho representa aquele... Vamos dar banho? Vamos dar banho? Momento de agitação. Aquele momento de agitação, de ansiedade, que eu sei que as pessoas fazem na melhor das intenções, de deixar o momento mais legal. Mas para os cachorros não funciona assim. Para os cachorros, funciona quanto mais na paz e mais dentro da normalidade, aquele momento for, melhor é. E se você puder fazer um pré bacana de caminhada, melhor é. Então, para tirar a ansiedade, precisa tirar todo esse processo de vocalização, de conversar com o cachorro e fazer a coisa querendo como se fosse criança. Porque não é, gente. Então assim, aí o secador se deu bem, o que eu vou fazer? Vou ligar o soprador. O soprador tem dois níveis. Então eu vou ligar no uno mais fraco e ver como ele se sai. Para depois juntar com o secador. O soprador tem dois níveis. Então ele saiu super bem, melhor do que eu esperava. Tem cães que fazem muito mais show, tá? A questão dele com banho era, como eu falei no começo do vídeo, era de reagir mal ao toque. Então qualquer pessoa que fosse chegar, ele se sentia ameaçado e acabava se tornando um pouco estressante demais a situação em si. Mas ele saiu super bem, tá? Então eu já usei o secador e agora eu vou usar só o secador. O soprador eu parei de usar, né? Agora eu vou usar só o secador porque já tirei o excesso em si, né? E perto da cabeça aqui não é bacana ficar jogando o secador, o soprador, porque faz muito vento e os cachorros, a maioria fica tirando a cabeça. Então o que eu faço é, só com o secador eu vou continuar secando ele certinho, secar o rosto, as orelhinhas, pra depois passar a rascadeira e no fim das contas terminou o banho. É, então a questão aí você percebe que é mais a abordagem muito repentina e com pressão que pode mudar o jogo, sabe? Então, por exemplo, se a gente tivesse, nunca tivesse visto o look na vida, tivesse tirado ele da caixa, já enfiado na banheira, já não sei o que, porque a gente veria outra coisa, né? Então essa é... É jogar a favor do dog, como a Elacinha falou, por exemplo. É jogar, exatamente, jogar a favor. Fazer uma caminhada, puta, meu cachorro odeia, ele fica com medo só de passar na frente. Cara, já vai num horário que não tem ninguém. Porque a gente pode ver as reações do look e falar, nossa, mas ele nem parece ser um cachorro que tem problema pra ser manuseado. Mas se eu tivesse... Mas se a gente, mas o jogo tá na nossa mão. Se a gente tivesse feito isso de uma forma um pouco mais... É, com muita pressão, com muita... Pressa, tipo a ver aqui em volta ou dá banho. É, com muita, sabe? Seria outro jogo, né? Então é pra vocês verem como tá muito mais na mão de quem conduz o processo do que a reação do cachorro em si, né? Porque se fosse algo, por exemplo... Não, cara, realmente o look não suporta banho, não suporta ser manuseado. Ele já ia querer tentar me morder na hora que eu peguei ele no colo pra botar na banheira. Ele ia tentar me morder em todos os momentos que eu massageasse. Na verdade, não. Tipo, a situação, de fato, influencia totalmente no comportamento do cachorro, sabe? É isso. Então eu vou só terminar aqui e aí já... Encerra. Finalizar o bonitão. Então é isso, né, gente? Banho tomado, bigode penteado. Topetinho ajeitado. Ó isso, gente. Saiu mil vezes melhor do que eu esperava. É, isso foi bom. Que... Deixar claro na situação dele. Quando o processo for feito de uma forma mais passiva, mais calma, sem pressa, funciona bem. Ele não tem picos de explosão, né? Então, é isso. Foi boa a experiência. Claro que banho é muito mais fácil. A questão dele, ainda a gente vai trabalhar, é veterinário, é manuseio das patas. Então, por exemplo, daqui uns, sei lá, oito dias ele vai ter que fazer um exame. Aonde vai ter que tirar a sangue. Então, vai ter que mexer na pata. Então, tem muita coisa pra trabalhar. Mas, eu tô gostando da resposta que ele tá me dando, assim, desde o primeiro dia. O Luke veio com o histórico de morder pessoas. Então, assim, isso já chama muito a atenção da gente. Mas, assim, ele tem saído super bem. A gente tem entendido qual que é a questão pra ele estourar, tá? Porque, de verdade, ele estoura em qualquer momento. Banho, comida, o que que for. Se você pressionar ele, der um passo a mais. Sabe, essa questão de querer se impor pro cachorro. Esse lance de se impor pro cachorro não é somente no físico. Não é somente em alguns momentos. No combate, né? No combate. E sim em todo o processo. Então, o Luke tá com a gente, tendo direcionamento claro do que fazer. E as devidas correções, desde o dia 1. Então, fica mais fácil pro cachorro. Ele não tem dúvida que eu vou começar um processo e vou terminar esse processo. E a melhor opção que ele tem é ficar assim. É, não é que a gente não vai se impor pra ele. A diferença é que a nossa forma de se impor pra ele vai na prevenção e no direcionamento muito claro do que ele tem que fazer. A gente não vai se impor pra ele em situação de combate. A gente vai não permitir que as situações de combate existam. E ele vai entender que não é nada negociável com a gente porque o direcionamento é claro, sem negociação do dia 1. Exatamente. E assim vai. Certo? Então é isso. Então é isso. Ficou pronto, bonitão aqui. E é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto